e aí pessoal já foi feito a pesagem aí ó ó que excelência de reprodutor ó que linda matriz essa porca ela pesou ela tava pesando no mês passado 18 quilos e 800 gramas e ele tava pesando 20 quilos e parece que 800 gramas também foi e hoje ele está pesando 27 quilos e 600 gramas aparece e ela aqui tá pesando em torno de 23 quilos e 670 parece 670 gramas ela teve a evolução de 4 quilos em apenas um mês e ele ali teve a evolução de 7 quilos ele tava com 20 e agora tá com 27 e poucas gramas então ele teve a evolução de 7 de 7 quilos e ela de 4 quilos né o porco sempre é a frente da porca por conta que ele é macho ele é a tendência dele é comer mais e a porca não então ela tá com 23 quilos e pouca e 600 e pouca grama ele ele tá com 27 quase 30 né então é isso aí pessoal apesar de bem-sucedida resultado total né aí a parte dos seis meses em diante que eles começam a comer bem comer bastante para produzir bastante carne né então é isso aí